Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Fábio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio Dino, esse é bom e é do bem Sai, 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 graça, panelinha Já começou a sua conversa, blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem, 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 vem Passa em do 65, passa em do 65, todo mundo agarradinho Passa em do 65, passa em do 65, passa em do 65 Passa em do 65, todo mundo agarradinho